Fala galera tudo bem meu nome é Lúcia Almeida e bom aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês quando a gente tentou colocar a fórmula para a galera se tomar né porque eu ia fazer a cirurgia de vesícula e ela tinha que se acostumar na mamadeira para que enquanto tivesse no hospital durante a cirurgia de uns três dias e meio ela pudesse ficar em casa e se alimentasse com a fórmula. E a gente tentou o NAN, CONF1, tentou o APTAMIL e o último que a gente tentou foi o NESTROGENO né o verde 1 e foi o único que ela conseguiu tomar e não vomitou. Vou deixar alguns vídeos aqui para vocês verem as nossas tentativas. Esses vídeos foram antes da minha cirurgia e eu vou estar gravando um próximo vídeo aqui falando como foi a cirurgia também, como aconteceu tudo. Então, que vocês olhem, vejam como é difícil a tentativa de introduzir a fórmula depois de muito tempo, os três meses que o Gleice não estava tomando, estava só na amamentação e agora quando a gente tentou introduzir a fórmula. As leites que eu tentei usar foi o NAN, CONF1, o APTAMIL PREMIU 1 e o NESTROGENO 1. Esse NAN CONF1 eu peguei R$ 54,90. Esse APTAMIL foi R$ 29,90 e esse NESTROGENO 1 foi R$ 25,24. Então, o NAN, quando ela estava com um mês, ela conseguiu pegar e eu tomei uns remédios e não estava podendo aumentar, então ela tomou. Esse APTAMIL ela não tomou, ela vomita quando toma ele e o NESTROGENO, ela não faz cara de ânsia de vômito nem nada, mas ela não conseguiu, não conseguiu pegar a madeira, não sei o que é, só que ela não conseguiu. Vocês vão ver no vídeo como que ficou, a forma que ela ficou e a diferença do NAN e o APTAMIL. pegando o NAN, pegando o NAN e o APTAMIL. com o papai não tem o cheiro de mamazinho. mas olha só, já começou com a cara ela. Gente, esse bico é ortodôntico. Com o NAN e o APTAMIL ela enjoou a cara, mas que ele saiu ela não enjoa. Ela consegue dar o goto sem fazer cara feia. Ó, parece que tá indo devagarzinho, ela não pegou ainda o jeito do coisa? Mas tá indo. Tá agotoso? Pega a mão um pouquinho, pega papai, pega. Pega um pouquinho, pega. Não sai, não sai, não sai, não sai. Segura, mamãe, segura. Segura assim, meu papai. Segura, segura, segura. Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Tá, tá, tá lá. Minhas tentativas em vão, agora o papai tá tentando. Ué? Não tem não, não tem nem sim não, pega, pega, pega. Hum, hum, hum. O que eu for já? Qual que eu for? Qual que eu for? É assim, aqui. Ai, não pega mais. Ehi, não pega. Ah! Ah!